Olá, hoje a gente vai falar sobre adenomegalia em crianças. Então, vamos começar do conceito. A adenomegalia é o aumento de um ou mais nodos linfáticos. E a nifadenite seria o aumento mais associado a sinais flogísticos. E pode ter a localização, ser localizada ou generalizada. Então, se for localizada, ela é secundária a um processo localizado. Por exemplo, eu tenho uma infecção no couro cabeludo, então eu vou ter linfonodos ali, ipsilateral, ou logo depois da lesão. Ou generalizada, que são duas ou mais regiões que não são adjacentes. Então, eu tenho um linfonodo axilar e tenho um linfonodo inguinal, que pode ser secundária a processos já sistêmicos. Que aí a gente vai ter que ter uma investigação um pouco mais após, dependendo da idade. Dependendo aí da situação, dos sinais e sintomas associados. Então, as adenites satélites, elas predominam na prática clínica e principalmente na criança. Então, a adenite pode ter uma consistência fibroelástica, pode ter dor, hiperemia e calor locais. A adenite cervicais são secundárias a processos virais ou bacterianos. Então, quase 90%, 80% são após as infecções virais. Então, isso é muito comum nas crianças, que você sempre, quando vai fazer o exame físico e você palpa a região cervical, você sempre vê umas ínguas, que a gente chama no dito popular aí, ínguas, com até 1 centímetro, né? De 0,5 a 1 centímetro, a gente vê muito nas crianças e muito as mães perguntam a gente. Doutora, nossa, tem muito tempo que isso daqui não tem que me preocupar, né? Ah, não tinha percebido e agora percebi, tá? Às vezes elas podem evoluir, né? Podem desaparecer e às vezes elas não desaparecem, ficam ali por muito tempo, tá? Qualquer gangro das regiões supraclaviculares, polplíteras e ilícas são suspeitas. Então, se eu palpo algum linfonodo supraclavicular, polplí e ilíaco, a gente tem que ficar aí alerta para ver se não há história associada aí de outros sinais e sintomas de alguma patologia que possa estar aí iniciada ou já instalada, tá? Então, tamanhos aceitáveis em gangros que são indolores, não aderentes, móveis e fibroelásticos são na região cervical a gente tolera até 2 centímetros, região axilar até 1 centímetro, região inguinal de 1,5 centímetro. Botem na cabeça, no período neonatal a gente sempre tem que investigar a presença de linfonodo em qualquer região, tá bom? A fisiopatogenia, então, seria, é um estímulo antigênico, né? Uma resposta, uma resposta das células dos linfonodos, por exemplo, foi acometida por algo viral. Então, é uma resposta das células dos linfonodos que vai levar à hipertrofia, que leva em conjetamento, né? Provocando edema. Em alguns momentos, dependendo da patologia, pode ter uma transformação maligna, né? Linfoma de Hodgkin, essas coisas aí que podem estar associadas, tá? Epidemiologia, então. A incidência variável conforme a faixa etária, a localização. Graças a Deus, a maioria é benigna, mas a gente tem que saber os conceitos, né? Para a gente saber quando investigar, quando deixar essa mãe tranquila, tá? Porque eu, por exemplo, já peguei muitas crianças, às vezes, com um linfonodo imenso, uma tumoração mesmo, mais que 3, 4 centímetros, em pronto-socorro, que surgiu e a mãe fica desesperada, porque você sempre associa ao câncer. Quando vocês forem ler também, no capítulo, ele vai remeter isso sempre a... Ligue o pisca-alerta, que pode ter associação a câncer, né? Então, maiores tamanhos são observados em escolares, de 4 a 8 anos, que é o pico da proliferação linfoide. Então, as crianças, elas podem ter linfonodos bem aumentados, e, às vezes, não ser nada, igual eu falei para vocês, que eu peguei uma vez essa criança com linfonodo super aumentado, né? Se eu não me engano, tinha uma história de IVAs posterior, né? Mas a gente tem que fazer uma investigação extensa aí, para a gente ir descartando, né? Não posso... Ah, só porque 80% dos casos é benigno, né? Então, vou deixar para lá e tal. Inclusive, uma vez, eu estava no pronto-socorro, e chegou uma amiga minha com um linfonodo, né? Com uma tomoração em região de pescoço gigante associada à febre. No final, ela diagnosticou o linfoma non-Hodgkin. Então, a gente precisa sempre pensar que é a mais comum, mas descartar o... Tá? Então, dentro disso, a gente precisa se cercar sempre da nossa anamnese maravilhosa, perfeita, né? Na medida do possível. E exame físico. Lembrar que na anamnese é muito importante várias coisas, né? Para a gente criar a nossa investigação. E em alguns momentos na medicina, a gente não consegue estabelecer tudo naquele primeiro momento, né? Quando eu fazia visita, por exemplo, no hospital, às vezes eu perguntava de uma primeira vez, e aí não conseguia fechar algumas coisas, e aí vinha exames, e eu não conseguia fechar aquela história. E aí eu falava assim, não, vamos entrar de Dr. House, vamos zerar e vamos começar de novo. Então, eu pegava, pegava uma lista e falava assim, mãe, eu sei que eu já te perguntei, pai, eu já sei que eu já te perguntei, deixa eu te perguntar tudo de novo. para a gente tentar pensar em outros diagnósticos, tá bom? Então, na medicina a gente zera, brinca de começar de novo, tá? Sempre porque a anamnese e o exame físico é muito importante. Por mais que a gente tenha exames cada vez melhores na nossa realidade, a anamnese e o exame físico, eles não vão conseguir ser substituídos. Eu acho que só, né, bem, bem no futuro, talvez. Então, a anamnese, a procedência do paciente, se ele viajou, se antecedentes familiares, se alguém na família já teve alguma doença, né, se teve história de câncer, né, de tempo de evolução, desde quando que começou isso, que você percebeu? Ele começou só na cervical, começou no cervical e depois foi para o inguenal, surgiu ao mesmo tempo, né, quais são as características? Era duro, tem, tá vermelho, né, histórico das doenças infecciosas, ah, ele teve que tomar vacina, ele teve que, ah, teve amidalite, faringite bacteriana viral, teve que tratar recentemente, IgG positivo para toxoplasmose, né, sorologias anteriores, né, dessa criança, e sinais gerais. Vê se a criança tem história de febre associada, se no linfonodo temos calor, quando a gente toca, né, no local, se tem história de emagrecimento, se tem palidez, se tem uma sufusão hemorrágica, se é associado a isso, a gente tem uma dor abdominal, se tá usando algum medicamento, e história vacinal, pra gente ter noção aí de quem que a gente tá lidando, com a história que a gente tá lidando. Então, no exame físico, a gente tem que ver localização, se é consistente, se é aderido ali, o tamanho, sempre medir o tamanho daquele linfonodo, tá, ver se ele é aderido àquela região, ou ele é móvel, consigo, geralmente quando são muito aderidos, a gente pensa em malignidade, tá, aderência aos planos superficiais, ou profundo, a extensão em números, eu tenho só um, e tenho vários satélites, vários em volta, tenho flugose, vermelhidão em volta, tenho espato, hepatomegalia, ou hepatos pleno associado, né, então, sempre querendo enxergar outros lugares, então, quando eu vou numa coisa, eu tenho linfonodo, então, quais são os diagnósticos quais são as coisas que eu tenho que fazer o meu checklist, tá, sítios, aqui nós temos na tabela de sítios de linfonenopatia localizada e doenças associadas, então, vamos lá, se eu tenho linfonodos cervicais, eu tenho que procurar, então, uma infecção orfarinde, uma infecção de couro cabeludo, né, como eu havia falado, se eu tenho história de vírus, herpes tembás, citomégulo, herpes, história de toxoplasmose, toxoplasmose também pode dar linfonomegalia generalizada, tá, gente, tem muita gente que acontece isso, é assintomático, algumas pessoas são assintomáticas, mas aparecem vários linfonodos na região e ficam ali por muito tempo, às vezes, doloroso e tal, e aí você vai pensar, pedir as sorologias para investigar por que esse linfonodo está há tanto tempo aumentado e aí é uma toxoplasmose, tá, e aí, dependendo, é esperar passar mesmo. Doença da arranhadora do gato, né, que a gente quase não vê, mas ainda acontece, e aí se eu vejo auricular anterior, então eu tenho que pensar em conjuntivite, outras infecções oculares, celulite da face, otite média, vírus também, da rubela, parvovírus, inclusive a gente estudou isso também, vocês viram a importância de uma linfa adenopatia, né, dos linfonodos palpáveis aí para a gente diagnosticar algumas doenças, né, inguinal pode ter relação com itu, infecção urinária, sífilis, linfogranuloma, venério, né, infecção bacteriana nos membros inferiores, tá, então às vezes pode surgir antes até do processo, então, sei lá, a gente ainda tem a doença da arranhadora do gato, infecção bacteriana, é, de membros superiores ou tronco, leucemia, linfoma, posso colocar aqui também, é, a reação da BCGIT, também pode dar adenite, por exemplo, a minha filha teve BCGIT, por outros critérios, ela tinha linfonodo axilar, mas muito pequeno, que a gente só conseguiu ver na ultrassonografia, mas teve demora de cicatrização da BCG, então ela, no ultrassom, ela tinha linfonodos palpáveis, não palpáveis, mas visto pelo ultrassom, tá, abdominal, tá muito associado à malignidade, né, adenite mesentérica, que tá associado a, a vírus, né, que é a, a, a etiologia, né, então você pode ter uma adenite mesentérica que causa uma dor insuportável para essa criança que melhora com resposta de anti-inflamatório, pode estar associada a sarampo, tuberculose e streptopiógenes, né, que a gente viu também na, nas aulas anteriores, e lá, tuberculose, estoplasmose, não parece isso tudo porque não existe, mas existe, né, plastomicose, doença de Ródic, leucemia e linfoma. Diagnósticos diferenciais de alinfadenopatia generalizados, então no neonato eu vou pensar numa sífilis, uma toxoplasmose, uma citolomeglo e um HIV, né, na criança mais velha eu já vou pensar naquelas doenças que vocês adoraram a aula, que é super confuso, então Epstein-Barr, citolomeglo, HIV, toxoplasmose, né, isso vai se estender o adolescente também, tá, é, a Webstein-Barr dá muito, dá muita linfadenopatia, não generalizada tanto, mas, é, muito localizada, mais retroalicular, aurilicular e tudo mais. Então, quando a gente vai indicar uma biópsia para, para um linfonodo, aí, então, são critérios de Barnes, né, que o linfonodo tem que ser maior que 3 centímetros, em todos os linfonodos palpáveis em recém-nascido, e linfonodos cervicais em guinais de até 2 centímetros, que são normais até 12 anos, né, então aí, a gente vai ter uma conduta de avaliar, né, porque vocês viram lá atrás que em guinais a gente precisa desinvestigar. Mais uma criança de até 12 anos, a gente pode observar, ver se isso não vai aumentar, se for aumentando ou aparecer associado a sinais folgísticos, alguma coisa, a gente indica a biópsia. Outros, né, se você tiver também associado febre persistente, perda ponderal, sangramento, anemia, hepatisplenum. Ausência de regressão após tratamento específico, né, por exemplo, é uma resposta BCG-IT, então eu faço uma isoniazida e essa criança não melhora, né, ou melhor, eu tenho que tratar com o esquema RIB, porque eu tenho uma pneumonia, eu tenho, aliás, eu tenho uma infecção por tuberculose que fiz uma linfonenopatia e isso virou uma coisa significativa e não teve redução com o RIB, né, que são as medicações para tuberculose, então eu vou precisar fazer uma biópsia. Nenhuma redução do tamanho de 4 a 6 semanas, né, ou ausência de recressão depois de 8 a 12 semanas, então eu também tenho que evitar. Então vocês verem, estão vendo que é uma coisa dinâmica, né, o hemograma. Então, tem uma criança que preencheu os critérios aí de eu investigar, né, tá no lugar não muito usual ou tá, é um neonato aí que eu tenho uma linfadenopatia, uma denomegalia aí, então eu preciso investigar. Então vamos começar com quem? Sempre o nosso hemograma que a gente ama, né, que ajuda muita coisa para a gente, é um ensame simples, barato, PCR para ver se eu tenho algum sinal, né, de inflamação, de infecção, né, para a gente ver, um PPD para ver como que tá essa resposta que se teve contato, se é doente, né, se teve além do contato aí, então o PPD tá maior aí, DHL para a gente ver também indiretamente, o VHS também, a gente, né, que a gente consegue indiretamente ver essa situação do organismo, essa resposta do organismo aí, um raio-x de tórax, a gente vê timoma, às vezes, um teratoma, isso vai depender da localização, né, porque vocês, quando vocês forem ler lá o capítulo, vai dizer, se eu tenho um linfonodo supra-clavicular à direita, eu vou pensar numa, numa, numa infecção mediatinal, ou se eu tenho um linfonodo à esquerda, eu vou pensar numa infecção abdominal, tá, então dependendo da localização do linfonodo, eu vou exigir algumas coisas, né, agora, se eu tenho uma infecção generalizada, e aí eu tenho que avaliar se tem febre, se não tem, né, então, eu tenho que, com a história daquela doença, da amnésia, daquele exame físico, daquela criança, eu vou direcionar aos exames que eu vou pedir, não vou sair pedindo raio-x, ah, porque eu tenho um linfonodo enguenal, eu vou pedir raio-x, vou pedir tomografia de crânio, né, algumas coisas não têm nada a ver com a outra, né, e aí é lógico, se eu tenho uma criança com perda apoderal, com outras coisas mais floridas, que eu tô pensando certamente em câncer, né, um linfoma, eu tenho que investigar de outra forma, tá, e além de estudo, testes sorológicos específicos, por exemplo, de toxoplasmode, Epstein-Barr, vocês viram que na criança, a maioria das vezes, é, é positivo aí, história generalizada de linfadenopatia e nas sorologias, nas doenças virais, né, e o padrão ouro seria punção mais o histopatológico, né, e tem que ter a retirada total do gânglio pra avaliação, é, minha filha com essa história da BSCGIT, ela vacinou quando nasceu, ela foi prematura, né, como eu acho que eu já falei pra vocês algumas vezes, e aí ela fez um linfonodo em bochecha, tá bom pra vocês? CRM mais que positivo, né, e aí ela fez um linfonodo em bochecha associado aí a não regressão da, da, da lesão da BCG, né, e aí nós fizemos um ultrassom porque não é o padrão e ela era uma criança, era um lactante, apesar de fugir aí do, do neonato, né, mas era um, não era uma localização tão padrão ali e, e eu ficava muito assim, gente, não é possível, se essa menina fez uma reação a, né, a BCGIT, nossa, não tem qualquer associação, né, porque você vê que a, ali não faz parte da cadeia axilar, né, então, nós fizemos ultrassom pra desencargo, tinha no máximo um centímetro, era uma coisa que a gente foi acompanhar e hoje ainda está estabilizado e, e assim, e aí eu conversando com a responsável do CRI, que é uma amiga minha, eu falava assim, em Toro Paulo, não é possível, né, esse caso vai ser estudado, ela, não é área de drenagem, né, é infelizmente uma coincidência de alguma coisa, às vezes os brincos que você colocou, né, então, assim, avaliar devagar e aí estamos só aguardando mesmo, é uma conduta expectante, tá, e não evoluiu, não aumentou de tamanho, não ficou nada, e tinha outros em volta, tá, e é o que acontece, às vezes pode ficar muito tempo ali ainda, é, é marcado ali, é, pautado, né, em palpação, você vai conseguir ver e depois espontaneamente some, né, então, a gente ficou nessa ideia aí que provavelmente foi o brinco que a gente colocou, apesar de não ter dado nada, mas talvez isso estimulou aí uma resposta que, e aí, esse linfonodo aumentou de tamanho para proteger. Então, o tratamento é guiado pelo fator etiológico mais provável, então, adenopatia viral não tem tratamento específico, adenopatia bacteriana vai, a gente dá preferência para os antibióticos com cobertura do strepioge, do staphloaureus, né, e se é ausente de resposta em 48 horas, a gente avalia e entrar com antibiótico EV, exame de imagem para ver se tem outras regiões, para ver se tem às vezes abscesso, né, avaliar a necessidade de drenagem, né, investigação dos gangos suspeitos, sempre oncológico e infeccioso. e infeccioso.